Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre mais uma modalidade olímpica, o golfe. O golfe é uma modalidade esportiva criada na Escócia medieval, no século XV. O jogo de golfe acontece em um campo com 18 buracos sinalizados com bandeirinhas. No campo também existem alguns obstáculos, como bancos de areia, por exemplo. Os jogadores utilizam tacos para encaixar as bolinhas nos buracos. Vence o jogador que acertar os 18 buracos com o menor número de tacadas. Para jogar golfe é preciso ter muita atenção, concentração e precisão. Muito legal, não é? E que tal experimentar um jogo de golfe adaptado para você fazer em casa? Primeiro, chame um adulto para te ajudar a achar um local com espaço e também para organizar os materiais que vamos usar. Vamos precisar de um pedaço de papelão, uma flanela, uma bolinha e um rodo. O local em que vamos jogar será o nosso campo de jogo. Antes de iniciar o jogo, vamos organizar o nosso campo. Dobre o papelão ao meio, formando uma casinha. Coloque a casinha no chão, de modo que ela fique no meio do campo. Conte alguns passos para frente, tendo a casinha como referência e coloque a flanela. Conte alguns passos para trás, ainda usando a casinha como referência e posicione a bolinha no chão. O objetivo do jogo é fazer com que a bolinha passe por dentro da casinha e pare na flanela. Atenção! A bolinha não pode parar nem antes nem depois da flanela e também não pode passar por fora da casinha. É permitido realizar três tacadas. Vamos ver quantas tacadas eu vou conseguir acertar? Legal! Eu consegui acertar duas tacadas. E você, quantas consegue acertar? O que achou do nosso jogo? Foi divertido e desafiador, não é mesmo? Por hoje é só. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!